Música 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 Tu acha que todo mundo imita o PC Esqueira? Não, acho que o PC Esqueira limita alguém que antes dele já... Quer dizer, você possa imitar alguém? Vamos supor, ele pegou a câmera, ligou a câmera e disse, oi, tudo bem, como vai você? Duvido que nunca ninguém antes dele, nem na época daquelas câmeras VHS, tenha dito isso Lembra que eu tinha a câmera VHS e fui filmar o meu sobrinho, ele disse, oi tio, como vai você? Quer dizer, oi tio, como vai você? Que ele falou naquela época, não, vou registrar se tem o oi, como vai você? Pode ser qualquer coisa que venha depois agora, é do meu sobrinho Provavelmente alguém antes da gente, que já existia aquelas câmeras maiores antes, já tinha feito isso há muito mais tempo, só que o negro não postava na internet Claro, pô! Naquela época não existia na internet, pra falar a verdade Mas não, agora todo mundo imita o PC Esqueira e o Felipe Neto Não, todo mundo imita os dois câmeras, então é o seguinte Eu vou falar pra vocês, vocês estão achando que imitar qualquer coisa no vídeo, então só se o fato de ligar a câmera vocês já estão imitando alguém, porque todo mundo que faz vídeo no YouTube, liga a porra da câmera olha pra câmera e cumprimenta alguém É! Então já estão todo mundo se imitando, inclusive eles estão imitando alguém Exatamente! Ah, mas eu vou pensando o que o Felipe Neto está imitando Felipe Neto está imitando o Salum do programa de polícia, que ele gosta de xingar de bater as coisas, de navejar É, verdade Ele está imitando o Salum Não, é o Felipe Neto falando, falando isso Ah, então ele está imitando o cara O programinha é mau e ele foi pro jogo Então? Conseguiu regalia, por quê? Porque é carinha bonita O cara foi lá e quem clamou O Felipe Neto falou de como era que ele falava era de celebridades instantâneas ou celebridades que não são celebridades você sabe o que é? Ele categorizou o pessoal do Big Brother a Mulega Nassi, a Fuick, sei lá O Fiuk, por mais que eu possa dizer qualquer coisa dele Ah, eu amo você, as minhas fãs, as minhas Mas o trabalho dele é músico, então... Claro, ele tem... Ele está ganhando dinheiro por isso Ele está ganhando dinheiro e quanto mais falo dele, mais... Ele era da Coriard dele, ele está adorando O que ele quer é mídia Meu, o Felipe Neto também conseguiu mídia com isso então ele também não pode falar muito Mas ele conseguiu... Como que ele conseguiu a mídia inicial? Ele está indo pro jogo, ele ganhou o VNB lá... Quer dizer, ele está virando estrela Pera aí, mas como é que ele começou o negócio? Por que ele virou? Porque ele começou a falar de alguém famoso Claro Ele não começou do nada Você já viu? Até tem um vídeo do... Como é que eu não tenho aquele gulizando que faz padalhoca, o... O Ronald Gilson O Ronald Gilson O Ronald Gilson O Ronald Gilson O Felipe Neto O Felipe Neto, o Felipe Neto fala lá... Que a gente vai ver já... Ah, bimimi Os caras mais originais que eu conheço da internet ali Apesar de eu notar que... Os guris lá do Vagasóis tem aquele... Eles devem ter um roteiro muito bom atrás Eles fazem roteiro, eu acho que a gente já até falava que tem roteiro Eu pensei que era que eu achei bem natural Ele é daquele jeito mesmo, parece ser daquele jeito mesmo E é o único que vai vingar Vai ficar... Desce a letra... Que é original Eu gosto de ver o programa daquele cara Eu gosto de entrar no canal que ele vê porque é bom O canal ruim O canal ruim, o Yuri é bom Só assim de bom? Cara, e um amigo meu chamado Sujo Ele tem um canal chamado Vlogueiro Aposta... Esse que está sendo postado Ele joga uns 30 vídeos por semana na internet, cara Se eu postar de um vídeo daquilo ele já fica levo Esse é um voto que podia morrer daqui pra frente Não, não, não Não, não, não Eu não tenho o meu expressamento nesse mesmo Eu estou imitando E tu sabia que eu imito meu tio, né? Na hora de ano É, meu tio bateu a punheta Então se eu bater também Ah, por isso eu estou imitando... Quantas pessoas já tomaram Coca Zero? 50 bilhões É... Estão imitando alguém também É... Tu está imitando Que processa? Compre os direitos autorais É... Tu YouTube Conta... Eu fiz uma homenagem pra ti Ó... Corta isso aqui YouTube A propaganda da Coca-Cola Zero Direitos autorais Tu está ganhando dinheiro em cima da Coca-Cola Claro, o canal é mó grande em cima disso Sabe? Eu vou fazer essa propaganda E a Coca vai me pagar um milhão Pra cada minuto que fica aparecendo A cada vez que eu falo o nome Coca-Cola Zero Eu ganho um milhão Aí o mundo de lado falou Coca-Cola Zero Eu ganhei mais de milhão É... Fala três vezes Coca-Cola Zero Você diz que eu estou ganhando Tomando Coca Zero Coca normal Barriga Olha aqui ó Estou ganhando isso aqui barriga Então ó... Direitos autorais do caralho Direitos autorais do caralho Tchau pra vocês